Quando a gente fala de diáspora, geralmente o senso comum coloca como uma espécie de reparação, de recuperação, de reconstrução, e a gente tem que entender o que significa de fato uma restauração. As respostas, algumas das respostas, o próprio Estuador, no livro da diáspora, nos diz, ele diz o seguinte, a África que a gente está falando não é a África aquela onde foram transportados de forma compulsória sujeitos africanos que foram escravizados nos distintos contextos das Américas, do Caribe e de outros contextos. Não é a África atual, propriamente dita, nas suas distintas dimensões e problemáticas da globalização. É uma África retrabalhada, e este é um aspecto fundamental. E nesse sentido, essa retrabalhar a África, não como um ponto, diz o Estuador, antropológico fixo, mas e sim a partir da pluralidade de identidades, da pluralidade da diversidade cultural de identidades. Ao mesmo tempo, o Estuador disse, e aí vou chegar ao Fano, que para a gente falar dessa retrabalhar a África, a partir do que a gente fala de uma diáspora africana, essa África foi reforjada na fornalha do panalão colonial. Se a gente quiser falar de um ciclistismo colonial, pode. Esta referência, disse, e fenizada, de afrodescendência, de afro-caribe, de afro-colombiano, afro-venezuelano, afro-brasileiro, afro-alguma coisa, essa é uma referência e fenizada, disse, ela marca justamente o funcionamento de um processo de diaspolização, disse Estuador. Se eu me reporto, então, a que esta África retrabalhada, ela é uma instância de uma fornalha, e estou em sentido metafórico também, do panelão colonial, aí então é o Fano que nos dá algumas pistas para entender esses processos. E nós condenamos a terra, por exemplo. O panelão colonial, no caso, Fano, disse, Os termos da descolonização, disse Fanon, é libertação, renascimento, restituição. O panelão colonial, no caso, Fano, disse,